Gurizada, o negócio é o seguinte, um tropeço perigoso este do Internacional contra o Cuiabá 0x0 na noite deste sábado no Beira Rio. Uma atuação ruim que escancara uma realidade preocupante. O Inter hoje efetivamente luta para se distanciar do Z4 e na prática não está conseguindo atingir nem mesmo este objetivo. A gente vai falar sobre isso neste vídeo, sobre talvez a pior atuação do Internacional na temporada 2021, neste vídeo que tem o patrocínio da OneFootball. É o seguinte, a OneFootball é um aplicativo, é absolutamente gratuito, eu coloquei um link na descrição deste vídeo que serve de atalho para que tu faça a tua inscrição na OneFootball. Tudo sobre campeonato brasileiro, sobre libertadores da América, sobre transferências internacionais, sobre negociações, resultados na OneFootball em tempo real. E mais do que isso, o campeonato alemão, a Bundesliga, de forma absolutamente gratuita com a transmissão dos jogos que você tem na OneFootball. Baixa o aplicativo, eu coloquei um link na descrição deste vídeo. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste Inter 0, Cuiabá também 0, talvez o Inter tenha inclusive escapado do pior. Vamos nessa então, falar de mais um tropeço do Internacional de Diego Aguirre dentro do Beira Rio, 0x0 contra o Cuiabá. E pelo desempenho das duas equipes, talvez o resultado tenha sido inclusive motivo de comemoração para o Inter. Porque se algum time merecia a vitória, não é o Internacional. O resultado do empate foi justo, mas quem esteve mais próximo da vitória foi o adversário. Que é, inclusive, neste momento, adversário no Inter para escapar do Z4. As duas equipes estão ali tropeçando, brigando, lutando para se distanciar da zona de risco de rebaixamento do campeonato brasileiro. O Aguirre surpreendeu com a escalação do Paolo Guerreiro. Ninguém imaginava que o peruano já estivesse recuperado a ponto de começar a partida, já que o Inter não tinha Yuri Alberto e Thiago Galhardo, ambos suspensos. Ele recuou um pouquinho, o Edenilson, no começo do jogo, e fez com que o Maurício, que entrou pela esquerda, e o Palacios pela direita, jogassem também na armação. Porque o Tyson jogou na frente, colado no Guerreiro. O Internacional tentou fazer uma marcação alta, não teve eficiência, não deu certo a marcação alta do Internacional. O Inter foi ter uma única chance, em toda partida, que a gente pode escancarar assim, puxa vida, esta é uma chance de gol, realmente, em que o Inter perdeu. A 33 minutos do primeiro tempo, quando o Edenilson foi elemento surpresa, se infiltrando no ataque, e o Palacios teve a chance da conclusão, mas chutou fraco, permitindo uma fácil defesa do goleiro Walter. Antes disso, antes desse lance a 33, o Aguirre teve que mudar a equipe, porque o Maurício acabou se ressentindo de uma lesão muscular, me parece que no posterior da coxa, entrou o Caio Vidal. O Caio Vidal entrou num primeiro momento pela esquerda, depois, a partir dos minutos 35, trocou de lado com o Palacios, Palacios pela esquerda, Caio Vidal pela direita. Quando o Caio Vidal entrou, o Maurício não fez 18 minutos efetivos, não foi bem enquanto esteve em campo. Quando o Caio Vidal entrou, o Inter até teve um pequeno domínio sobre o adversário, mas transformou isso em uma única chance de gol em toda partida, nesse lance do Palacios. E olha, que o Cuiabá também teve oportunidade, o Cuiabá também teve as suas ameaças ao goleiro Daniel, o Cuiabá não apenas só se defendeu, como soube sair de forma organizada para atacar o Internacional. Bom, veio o segundo tempo, o Internacional teve a 17 minutos um chute do Caio Vidal, ele estava novamente pela esquerda, em que o Walter, goleiro do Cuiabá, acabou defendendo. A 25, o Daniel salvou a chance mais clara de gol, um tirambaço do atacante do Cuiabá, ele fez uma defesa realmente muito bonita, depois o lance já estava invalidado, mas mesmo assim, era o Cuiabá chegando. E o Cuiabá, que no primeiro tempo também teve uma boa oportunidade, no segundo tempo esteve mais organizado que o Internacional em campo, é claro que bateu o peso de um Internacional que precisava da vitória, e o Cuiabá, por detalhe, por falta de qualidade, por falta de capricho, não saiu do Beira Rio com uma vitória, o que seria um desastre ainda maior. Não que o empate não seja, porque o empate foi muito ruim para o Internacional. Observem, observem a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro, 14º colocado, 15 pontos em 14 jogos, um aproveitamento de 35%. Tem apenas 4 pontinhos a mais do que o primeiro rebaixado, e a rodada está apenas começando. O Inter pode terminar realmente muito próximo da zona do rebaixamento, e eu lembro para vocês que o adversário colorado no próximo final de semana, no próximo domingo, é o Flamengo, no Rio de Janeiro. E depois, na outra semana, o Internacional tem o Fluminense no Beira Rio, duas pedreiras. Se compararmos Flamengo e Fluminense com o Cuiabá, não se pode ter uma perspectiva muito otimista. E o Internacional de Diego Aguirre, mesmo com o comando do Aguirre, também faz uma campanha ruim. A campanha do Aguirre, que eu via progressos na equipe, e que nesta semana teve, a semana inteira, sem nenhum compromisso, que o Inter está fora da Copa do Brasil, não teve Libertadores, o Inter também já está fora da Libertadores, o Inter teve uma semana inteira para trabalhar, para treinar, para aprimorar, e piorou. O Inter que vinha empatando, ou perdendo, mas vinha criando oportunidades. O Inter vinha sendo eliminado da Libertadores pelo Olímpia dentro de casa, mas criando oportunidades, desperdiçando pênalti, tentando, jogando melhor que os seus adversários. Foi assim no Granal, por exemplo. Desta vez, não. O Inter não teve transição, o Inter não criou, o Tyson afundou na partida, o Edenilson começou a recuar, depois se liberou, mesmo assim não conseguiu ser efetivo. Talvez também, do aspecto emocional, a semana de pressão dos torcedores, que já haviam pressionado no final de semana, no embarque para Curitiba, na derrota para o Atlético Paranaense, e foram no aeroporto pressionar, depois teve pressão no Beira-Rio, teve faixa no Beira-Rio, na saída para o jogo no hotel, neste sábado à noite também teve pressão de torcedores. Talvez isso, porque a bolinha que o Internacional jogou contra o Cuiabá é preocupante. E se o presidente Alessandro Barcelos até então dizia que o Inter está olhando para cima no campeonato, porque atrás, quem tem que se preocupar são os outros times, muda o discurso. É hora de se preocupar com a possibilidade de rebaixamento. O Inter, a esta altura, finalzinho do primeiro turno, é o time que briga apenas para permanecer na primeira divisão, não mais do que isso. E a atuação contra o Cuiabá foi um desastre, preocupante, comprometedora. O Internacional involuiu em relação às últimas partidas. O Inter agora terá o retorno de alguns jogadores importantes. O Yuri Alberto, principalmente ele. O Patrick, talvez seja para outra partida. O Internacional perdeu o celular atrás-esquerdo do Moisés, acabou expulso, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai jogar contra o Flamengo no Rio de Janeiro com o Paulo Vítor, que é bom ofensivamente, mas que tem dificuldades na marcação. O Thiago Galhardo também fica liberado, mas esse eu nem conto, porque a bolinha e o envolvimento que o Thiago Galhardo tem com o time colorado, ambos são insuficientes para que se tenha nele alguma esperança. O Aguirre terá que consertar esse time. Novamente, o Inter vai ter uma semana cheia de trabalho, porque o Inter só disputa o Campeonato Brasileiro para melhorar o seu time. E tem que melhorar muito para o Internacional começar a respirar na competição. Internacional zero, Cuiabá também zero. Resultado preocupante. A campanha do Diego Aguirre não decola. Ele tem apenas duas vitórias em 11 jogos. Apenas duas vitórias em 11 jogos, seis empates, três derrotas, um aproveitamento muito pequeno de apenas 36%. A pressão vai aumentar. A pressão dos torcedores internacional tende a aumentar nos próximos dias. E o Inter terá de aprender a conviver com isso, enquanto o seu time não ficar numa situação mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. A perspectiva, infelizmente, é ruim, porque o Internacional involuiu, em relação a partidas anteriores, a esta atuação desastrosa no empate em 0x0 contra o Cuiabá. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Gostando dos vídeos, está valendo aí o teu like. Agora, baixe o aplicativo da OneFootball. Tudo, absolutamente tudo sobre futebol, tu encontra lá. Inclusive, com resultados colocados na hora. Atualização na hora em que os jogos estão acontecendo. Transferências, transações, compras, vendas, empréstimos, Brasileirão, Libertadores América, Copa do Brasil. Tudo tu encontra na OneFootball. É gratuito o aplicativo. E eu coloquei o link na descrição deste vídeo. Feitoria agonizada. Vai, um abraço. É gratuito. E gratuito.